Ei, 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 ei Isso é muito normal, não só saiu, não é, doutora? Sim, é complicado. Então, toda vez aqui na clínica, que um paciente, principalmente aqueles mais velhinhos, que eles precisam fazer alguma espécie de intervenção cirúrgica, surge a dúvida. Doutora, mas e a anestesia? Como é que é? Ela é injetável? Ela é inalatória? Tem riscos? Tem. Toda anestesia em si tem riscos, tá? Mas a gente trabalha aqui na clínica com anestesia inalatória. E dentre as anestesias gerais, ela é considerada mais segura. Qual é a diferença dela pra outra? Basicamente, o que que é? É um agente anestésico que ele é inalado, né? Então, o paciente ele é entubado, então fica um tubo, né, oxigenando o paciente. Dentro desse oxigênio vai o agente anestésico, né? Então, por exemplo, o paciente tá ali fazendo a intervenção cirúrgica, na mesa cirúrgica, e tem uma parada cardíaca. A gente consegue interromper a inalação desse agente, então o paciente tem muito mais chances de recuperar, né? Então a gente faz as manobras muito mais gerais. Enquanto que não é injetável, não? Não, no momento que tu injeta o anestésico, aí é o curso natural. Não tem muito como a gente intervir, né? Então aqui na nossa clínica a gente faz só inalatória, né? A gente faz procedimentos de rotina semanalmente com pacientes idosos, né? Porque eu costumo pensar assim, hoje em dia como a expectativa de vida tá bem maior, né? Bem maior. Aí eles acabam tendo que fazer algumas intervenções. Às vezes com pacientes também, né? Exatamente. Esse é o ponto. A nossa maior rotina é profilaxia drenxária, né? Retirada de tumores e castrações. Mas a retirada de tumores e a profilaxia normalmente são cães idosos. Estão ali por volta de 15 anos, né? E eles fazem um procedimento com segurança, é claro que é importante pontuar. A anestesia ela tem risco, mesmo isso não é inalatória. Então aqueles exames pré-cirúdicos como ecocardio, né? Que é um ultrassom do coração, né? Pra enxergar as câmeras, o funcionamento... Eles são fundamentais. São fundamentais. Exame de sangue fundamental pra ver função renal, função hepática, né? Mesmo sendo um agente anestésico, inalatórico... Sim, os procedimentos que antecedem são os mesmos. Mesmo sendo inalatório, o fígado trabalha muito, o rim trabalha muito, então é muito importante esse pré-operatório, né? E lembrar que anestesia é que rege ali o procedimento. Claro. É o anestesista que diz o tempo que tem que ficar, o quanto pode ficar anestesiado, né? O quão invasivo pode ser a cirurgia. Então tem que sempre procurar um serviço de um profissional qualificado, né? Conversar com ele, saber os riscos, tá a par, né? Que no momento que a gente fica a par, a gente se sente mais seguro. Com certeza. E essa, eu posso dizer, porque eu trago os meus bichinhos aqui na bichomania, essa é uma tranquilidade que a gente tem aqui na bichomania, não é? A gente sabe que vocês estão fazendo o máximo com a melhor tecnologia, não é? E com profissionais, assim, de altíssima qualidade. A gente larga com toda a confiança e sabe que quando acontece alguma intercorrência, porque tinha que acontecer, não é? Mas a gente larga muita confiança nisso com vocês. Prova disso, gente, que eu vejo isso pelos meus, quando a gente coloca eles no carro pra virem na bichomania, pra vir aqui na bichomania, seja pro banho, pra consulta, eles vêm felizes. Eles entram correndo, não é? Eu até já filmei eles correndo, entrando. Aqui é a galera animada. E por isso que nós somos fãs número um da bichomania.